Pessoal, uma das maiores dúvidas que aparece é como pintar a boca da rosa. Então, o que eu tô fazendo? Vou preparar uma aula aqui pra vocês e eu vou focar bem aqui na boca da rosa pra não ficar com dúvida. Fica aqui comigo, assiste esse vídeo até o final que você vai aprender. Vamos lá! Aqui que eu gosto de usar o diluente pra tecido. Eu faço a base da rosa com ele, coloca aqui no isopor, num pratinho, e aí passa um pouco desse diluente. Não precisa muito, é só um pouco mais pra suavizar aqui minha pintura. E agora eu começo fazendo uma base com rosa BB, na sequência rosa chá. O rosa chá já vai ficando perto da profundidade. Eu gosto de usar pincel pituar, tá? Pra fazer esse fundo, mas logo eu já vou trocar por um pincel lixado. Se você não quiser começar com esse pincel, pode ser o outro lixado comum, tá? E agora o vermelho carmim, ele vai fazer bem a profundidade. Isso daqui que é importante pra você acertar na hora da boca. Faz esse desenho bem certinho e traz essa cor mais escura aqui pra cima. Eu vou até repetir o rosa chá mais aqui no meio, pra eu cortar as laterais com o branco. Antes de você cortar com o branco, você vai fazer essa meia lua com rosa chá, pra marcar a sombra, pra depois vir o corte. Porém, isso daqui eu vou fazer uma marquinha, uma, duas, no máximo umas três marquinhas, bem discreta, não precisa ser nada marcado. E agora sim, chegou a hora dos cortes, das pétalas, tá? Então eu tô com o pincel lixado. É um pincel comum, bem usado, tá? Ele já tá a gasto. E aí eu vou procurar pegar a tinta branca só de um lado do pincel. Dessa maneira. Agora você vai direcionar esse branco pro lado de fora. E aí você posiciona essa tinta pro lado de fora e vem cortando. Não é de uma vez só que eu faço esse corte. Eu vou descarregar a tinta, vai descarregando, e aí você vem espalhando aos poucos. Tá vendo que eu coloquei bastante tinta, ainda sobrou. Então eu vou limpar, limpa o seu pincel no paninho e volta aqui nessa mesma pétala pra suavizar. Aí sim que eu termino de puxar essa pontinha bem suave. A mesma coisa do outro lado, o excesso da tinta pra fora, fez o corte, volta suavizando, tá? Então esse corte ele é um pouco maior. Aqui na parte de cima eu só faço um risquinho de branco, que é a rosa mais porcelanizada que eu tô fazendo, tá? Agora, quando você vem mais aqui pra baixo, o corte ele vai diminuir, o tamanho da pétala ela vai diminuindo, conforme vai entrando aqui no miolo. Passa essa meia lua, volta com o pincel, fazendo esse movimento. Repete esse movimento, que é um treino. Aí na casa de vocês, treina tudo que você quer alcançar, eu quero melhorar, é tentando várias vezes, tá? Pega na pontinha do pincel e volta de novo. E agora pra finalizar, eu vou usar esse pincel, que é um pincel macio, é o Condor 421, tá? Esse daqui é o número 6, também pegando pouca tinta e fazendo mais cortes. E aí eles vão ficar mais fininhos e menores, vai deixar a sua rosa com mais pétala, mais cheia. Porém, não vai ficar grosseiro, você tem que ter domínio da mão pra ficar umas pétalas suaves, tá? Nada muito carregado. E aí você finaliza com esses três cortes. Um, dois e três. Agora o amarelo, ele vai fazer o miolinho. Algumas pintinhas aqui dentro, só pra fazer um charme, que é aquela rosa mais porcelanizada. E aí pode até acrescentar um pouquinho do branco também, bem delicado. E aí o que você tem que treinar? É deixar a boca com luz e sombra, tá bom? Aqui eu tenho o corte, eu tenho um tom mais claro e o tom mais escuro. Isso daqui que você tem que dar prioridade. Deixa a profundidade bem mais escura, os cortes bem delicados, usando o pincel macio pra finalizar com as pétalas menores. Gente, tudo é treino. Boca da Rosa, ela não é tão fácil mesmo, mas vocês conseguem treinando. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se tiver mais alguma dúvida e aí eu respondo pra vocês, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo!